O exército de Ogum está chegando, chegando em nosso terreiro Vão marchar sobre os inimigos, afastar todos os perigos e do mal vão nos livrar O exército de Ogum está chegando, chegando em nosso terreiro Vão marchar sobre os inimigos, afastar todos os perigos e do mal vão nos livrar Ogum Ege, Ogum Beira-Mar, Ogum de Ronda, Ogum Matinata, Ogum Narue, Ogum Nhe Ogum Dilém, Ogum Iara, Ogum Rombimato, Ogum Nagô, Ogum Malê, Ogum Nhe Ogum das Pedreiras, Ogum Sete Espadas, Ogum Sete Ondas, Ogum Caiçara, Ogum Bandeira, Ogum Nhe Ogum Choroqueiro, Ogum do Oriente, Ogum das Matas, Ogum Sete Lanças, Ogum do Ouro, Ogum Gerere, Ogum Nhe Ogum da Lua, Ogum Menino, Ogum dos Rios, Ogum Rombifolha, Ogum Onda Estrada, Ogum Nhe Saravá Ogum, Saravá Falangeiros, Salve sua presença em nosso terreiro Saravá Ogum, Saravá Falangeiros, Salve sua presença em nosso terreiro